Vídeo novo no canal e hoje vim mostrar pra vocês tudo que veio na minha caixa da Glambox. Olha aqui, meu povo! Era pra ser, né? Só aí duas caixas, mas veio vários produtinhos. Já vou te explicar o motivo, tá? Esse mês eu recebi três caixinhas e mais alguns produtinhos aí. Então vou te explicar tudo nesse vídeo. Fica até o final que eu vou te mostrar o valor total que eu recebi em produtos. Vem comigo! Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Caíla Caix. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E eu estou bem animada hoje pra mostrar pra vocês a minha caixinha da Glambox. Esse mês é o Beleza Natural, tá? Na verdade, era do mês de setembro. Só que eu já vou te explicar o motivo, que ela chegou um pouquinho atrasada aqui em casa. Mas foi realmente culpa minha, tá? Porque eu demorei um pouquinho aí pra reativar meu plano. Mas antes de explicar tudo, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificações, porque toda semana a gente tá tendo conteúdo novo por aqui, com muita dica bacana, muito conteúdo legal. Então já se inscreve no canal pra não perder nada. Mas olha aqui, gente, a caixinha da Glambox que chegou, né? Dentro dessa caixa veio um todo aí três caixas de produtos, tá? Porque tem as trocas que eu recebi. E quando eu fui reativar meu plano, vou explicar aqui um pouquinho pra vocês, tá? Eu completei um ano de Glambox, vou trazer um vídeo especial aqui no canal, mostrando tudo, se realmente valeu a pena, tá? Tô falando um pouquinho mais sobre a Glambox, que eu não vou me aprofundar nesse assunto. Mas no próximo vídeo que eu vou trazer aqui, eu vou falar pra vocês. Mas eu completei um ano e eu fiquei em dúvida se eu ia realmente ativar ou não a minha caixinha. De início, demorou um pouco pra ativar a minha caixinha, tá? Não tava fazendo a cobrança ainda. Então fizeram a cobrança, só que aí não colocaram o cupom de desconto, porque na verdade a gente tem que colocar, né? E eu infelizmente esqueci. Então eu entrei em contato com a Glambox e finalizei o meu plano. E aí, gente, eu reativei o plano com o novo cupom. Nesse novo cupom estava dando o desconto de 15%, mais uma Glambox extra recheada de produtos. Então eu assinei com esse cupom, gente, e ganhei o desconto e mais uma caixinha extra de produtos. Além disso, tinha alguns produtos que eu havia trocado no mês anterior. Então, ao todo, veio a minha caixinha, mais uma caixinha que eu recebi de produtos e mais uma caixinha que eu havia trocado com algumas trocas, tá? Que eu fiz lá no mês anterior. Vou mostrar pra vocês tudo que veio esse mês e vou explicar todos os produtinhos, tá? Bom, gente, como vocês viram, a caixona é bem grande, olha só. Eu fiquei bem animada quando ela chegou aqui em casa. Não vou ouvir pra vocês, porque não espera, né? Mas quando a gente tiver uma caixa dessa, a gente ficou mais animada ainda. Vou começar com a caixinha da Glambox, tá? Que veio no mês de setembro, que é o Beleza Natural. Que era essa que eu ia receber, tá? Que era só essa caixinha, né, a verdade, que eu iria receber, né? Se eu não tivesse feito as trocas e nem ativado com o novo cupom. Vou contar, mostrar aqui cada um dos produtos e contar pra vocês, né? Um pouco da caixinha. Ela veio dentro da caixa, com essa outra caixa aqui. E além dessa outra caixa, ainda veio a caixinha dentro. Beleza Natural, muito linda. A caixinha desse mês tá maravilhosa, né? Muito fofa. Olha só, gente. Atrás tá linda também. Todo mundo já viu a caixinha, né? Porque já viram vários vídeos por aí e minha caixinha tá um pouco atrasada. Mas ela veio bem recheada de produtos. Adorei essa caixinha, sinceramente. Vou contar pra vocês. Gostei muito dessa caixinha. Vou começar aqui com esse Body Splash da Zé Bianco. Tá, gente? Ele se chama Penelope. Contém 100ml e é um produto vegano. Vamos experimentar aqui pra ver o cheirinho, né? Hum, tem um cheirinho gostoso. Muito gostosinho. Parece ser um pouco suave. Bem gostosinho. Gostei desse Body Splash. Vou colocando valores aí pra vocês. Porque assim fica mais fácil. E no final eu venho com o valor total dos produtos. Além disso, gente, veio um produto aí que é lançamento da Barbuz. Que é esse sabonete antipoluição. Fiquei muito interessada pra testar. É um lançamento. Está em pré-venda no site da Barbuz. Ele tá saindo aí no valor de... R$ 49,90, tá? Lá no site da Barbuz. Gostei desse produto. Já tô doida pra experimentar. Bom, também veio esse Biosferon da Teiscai Solu. Olha só, gente. Ele é um Biosferon. Contém extrato de avelã, ácido hialurônico e vitamina E. Ajuda a remoção de células mortas. Regenerar as fibras de colágeno. Redução de rugas e linhas de expressões. Já usei esse Biosferon uma vez. Ele acabou totalmente. Gostei desse produto. É um produto de ótima qualidade. Vou colocar o valor dele aí pra vocês. Na tela, tá? Também recebi, gente, esse mês. Esse shot potencializador da Pantene. Alguns meses atrás eu recebi o shot potencializador. Aquele azulzinho. E agora eu recebi o rosinha. Acho que os dois são uma diferença aí. Esse aqui reconstrói, né? Eu não usei ainda o outro. Tá ali, na verdade, pra utilizar. Mas eu tô doida pra utilizar ele. Vou abrir aqui pra gente ver, né? Bom, gente. Olha aqui. É bem pequenininho. Eu já recebi o azulzinho agora. Eu recebi esse aqui. Tá? Vou utilizar, com certeza, produtos de cabelo utilizados muito. Vamos passar pro próximo item que eu recebi esse mês. Foi esse esmalte da Impala. Que eles fizeram juntamente com a Casa de Papel, né? Eu vou abrir ele aqui pra gente ver a cor. Porque o bonito não está do lado da cor aqui. Ah, tem aqui, ó. É cremoso e sempre tem um plano. Vou abrir aqui pra gente conferir. Bom, gente. É tipo um... Faço um cinza, sei lá. Um branco cinza, claro. Eu recebi na Glam também outro esmalte. Mas era outra cor, eu acho. Mas é bem parecido. Eu gosto muito de receber esmalte nas caixinhas. Porque é um produto que eu utilizo muito aí. Tá? Aqui em casa. Então eu gosto. O próximo item que eu recebi nessa caixinha foi esse shampoo e condicionador da Jacque de Nini. Esse aqui é o Demerge Repair. Para cabelos danificados, porossos e quebradiços. Esse aqui é só um de 50ml cada um, tá? Eu já recebi um desses parecidos. Só que era de outra linha. E foi de 50ml também. Ainda não sei. Mas ele é muito fofinho. É ótimo para carregar aí em viagem, né? Quando a gente vai viajar. Então eu estou decidindo se eu vou usar aqui em casa ou se eu vou deixar para quando eu for viajar. Porque ele é mais fácil de carregar. Bom, gente. Eu também recebi essa polpa para o corpo de 31ml anti-ressecamento da Natura. É, custa. Esse aqui é o de castanha. Só que eu procurei na internet e não achei o valor desse produto. Não encontrei o valor desse produto de 30ml. Então acho que é uma amostra aí, tá? Mas eu gostei desse produtinho. Só que é bem pequenininho também, né? E o próximo item que eu recebi foi esse rolo. Que eu vi em várias caixinhas. Também em alguns vídeos das meninas, né? Só que eu também não encontrei o valor dele, tá? Acho que é um rolo para o outro. Pretendo experimentar esse produtinho. Achei bem bacana. E eu não encontrei o valor desse produto. Bom, gente. O valor total da minha caixinha esse mês, tá? Lembrando que é só a caixinha com os produtos aí que eu pago, tá? Veio o valor de R$224,24. Lembrando que eu não achei o valor de algum dos produtos. Mas eu achei, assim, que essa caixinha valeu muito a pena. Ao todo esse mês veio... Ao todo aí, contando com as amostrinhas que vieram, com o rolinho, veio nove produtos. Gente, é bastante produto aí, né? Gostei demais dessa caixinha esse mês. Sinceramente, veio maravilhosa essa caixinha. Comenta aqui embaixo o que você achou da minha caixinha nesse mês. Mas ela veio muito boa. Pelo menos pra mim, eu gostei muito. Bom, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês os outros produtinhos, né? E falar pra vocês o que é cada produtinho. Como eu falei pra vocês, quando eu ativei meu plano, eu recebi uma caixinha extra aí, recheada de produtos. E eu vou mostrar essa caixinha pra vocês, tá? Que eu recebi com esses produtinhos. Bom, gente. A caixinha que eu recebi esse mês, tá? Extra foi essa Glambox Pets. Eu já tenho uma caixinha dessa da minha assinatura no mês que foi a Glambox Pets, né? Eles não especificavam lá qual caixinha iria vir, mas pra mim não tem problema nenhum. Gostei da caixinha. É um produto que eu utilizei pra guardar algumas coisas. Então eu gosto muito dessas caixinhas. Vou começar mostrando pra vocês aqui pelos produtinhos que vieram. Tem uma máscara aqui na caixa que eu recebi também, que vieram pra vir nas caixinhas. Ela veio fora da caixa, tá? Eu vou pegar ela agora. Bom, gente. Vou começar com esse shampoo e condicionador da Debianco, de bambu, tá? Aqui fala que ele é fortificante e redução do frizz. Olha aqui, gente. Eu vou colocar o valor aí pra vocês, tá? A validade dele é 2025. 2025 é um produtinho que eu não experimentei ainda. Então eu pretendo experimentar pra ver como é que ele vai ficar no meu cabelo, né? Outro produto que eu recebi também nesse mês, nessa caixinha, foi esse stick iluminador da Glam Beauty. Olha só, gente. Ele é muito bacana. Eu tava doida pra receber esse produto. Eu tenho vários produtinhos da Glam Beauty que eu já recebi na Glambox. E eu não tinha recebido esse aqui ainda, então eu gostei bastante de receber ele na minha caixinha. O próximo item que eu recebi também foi esse creme facial de rosa mosquita da Barbuz Beauty, tá? É para auxílio no tratamento de manchas escuras e envelhecidas, estimulando a produção de colágeno e elastina naturais da pele. Vou experimentar esse produto, né? Além disso, nessa caixinha, veio esse Miracle Oils do Jack Janine novamente. Esse aqui é o de 7ml. Eu já tinha recebido um desse, mas ele tem um cheiro tão gostoso, gente. Ele tem um cheiro maravilhoso. Muito cheiroso mesmo. Então é um produto aí que eu gostei de ter recebido, tá? E o último item também que veio nessa caixinha foi essa máscara da Pantene Pro, B, Miracles. Ela repara, protege, é antifreeze com óleos, óleo de argã e óleo de ricino e proteína. Vocês lembram que na minha caixinha aqui da Glambag, né, eu recebi uma máscara da Pantene, tá bem? Pois é. Nessa aqui eu não recebi só uma. Tem mais máscaras ali que eu já vou te mostrar. Calma aí. Mas tem bastante máscara ali. Bom, gente, nessa caixinha foram esses produtinhos que eu recebi, assim, gostei demais desses produtos, sinceramente. Lembrando que eu recebi essa caixinha por ter assinado novamente a Glambox, tá? Então vou passar agora para os próximos produtos. Gente, vou deixar para trazer o valor total em mimos que eu recebi, em mimos, presentes, tudo no final, porque eu já trago valor total de tudo. Porque tem bastante produto ali ainda para mostrar para vocês. Bastante não, mas tem um pouco. Agora eu vou passar um pouco para as trocas que eu realizei, tá? Mês passado eu troquei essa caixinha da Ed Carpet, que eu achei muito fofa lá na loja da Glambox. Para quem não viu ainda, quem assina a Glambox e não viu, lá na vitrine da Glambox tem essas caixinhas para trocar. E eu resolvi trocar mais uma para mim, não saber que eu ia receber outra, né? Então eu resolvi trocar mês passado e ela veio esse mês, tá? Além disso, eu troquei essa escova de dente, gente, macia, da Alva Personal Care. Ela é de bambu, olha só, bem bacana, né? Deixa eu ver se tem como abrir aqui para mostrar para vocês. Olha, gente, vem dentro do negócio ainda, muito bacana. Vou deixar ela assim, eu não vou abrir porque eu não vou utilizar ela agora, nesse exato momento. Então vou deixar ela assim. Bom, gente, também troquei esse esmalte da Impala, que é o Disney Princesas. Esse aqui é o Seja Boa Com Você, da Branca de Neve, cremoso. Achei essa cor super linda, achei que valeu muito a pena. Eu tô doida para utilizar esse esmalte porque eu gostei realmente dessa cor. É tipo um rosa bem escuro, mas eu não sei se ele é realmente rosa, mas eu gostei muito dessa cor. Além disso, eu também troquei nesse mês, tá? Essa argila verde da Tom de Pele. Essa aqui, gente, ela é desintoxicante, adestrigente. É um produto vegano, produto 100% natural e contém 100 gramas. Eu já tenho várias argilas aqui, de várias cores, que eu recebi ou que eu troquei na Glambox. E eu resolvi trocar essa aqui porque é verde, eu não tenho ainda. Então depois eu quero trazer um vídeo especial para vocês de argila, então gostei demais desse produtinho. Próximo item também que eu troquei foi esse esmalte da Impala também, que é o da Ju Paz, tá? Esse aqui é Doi Amu. Olha só que cor maravilhosa essa daqui, muito linda. Eu sei demais dessa cor também. Foi uma cor que eu amei, tá? Bom, gente, ainda não acabou. Ainda tem mais um pouquinho de produto aqui, que são as máscaras de hidratação da Pantene, porque eu troquei, gente, mês passado várias máscaras de hidratação da Pantene, porque lá na vitrine tinha muitos produtinhos para trocar. E, sinceramente, eu considero a Pantene uma marca muito boa. Já tem um tempão que eu não utilizo os produtos da Pantene, então resolvi trocar para estar testando aqui também. Só que vocês viram que eu recebi, né, a Prover Miraclis lá na queixinha, mas eu não sabia que eu ia receber ela, fiquei sabendo depois. Antes disso, eu havia trocado, gente, essa Pantene Prover Miraclis. Essa aqui é a hidrata, dá brilho e movimento. E também troquei a Pantene Prover Miraclis, que essa aqui é a Repara, Protege e Antiflis. A que eu recebi, tá, é a mesma dessa daqui, ó. Então, basicamente, eu tenho duas dessa. Só que eu acho que a outra que eu recebi também é dessa. Então, eu tenho bastante máscara por um bom tempo da Pantene agora, né? E também troquei mais duas máscaras, que foram essa daqui, que é a Pantene Hidratação, gente. Essa aqui é o Potan, né, de 600ml. Muito, já quero experimentar esse produto, com certeza. Aqui fala que ela é hidratação intensa desde o primeiro uso. Função de provitaminas com óleo de coco. Já quero experimentar. E também troquei, meu povo, mais uma da Pantene. Que foi a Unidas Pelos Cachos, que eu tava toda pra experimentar, porque é de cachos, né, gente. Vocês sabem que eu amo experimentar produtinhos de cachos. Essa aqui é a máscara intensiva com a hidratação. Então, vou experimentar todos esses produtos. Bom, gente, agora eu vou falar pra vocês o valor total que eu recebi em presentes, tá? Lembrando, gente, que as trocas, tá? Você acumula pontos e troca por produtos. Ou seja, vocês não pagam nada pra realizar essas trocas. Então, valeu muito a pena, porque eu não paguei nada por esses produtos. Eu recebi todos de presente. Além disso, a caixinha a mais que eu recebi foi por causa do cupom de desconto que eu utilizei. Por isso que eu sempre deixo aqui em cima, tá, o cupom de desconto pra vocês. Porque pra quem quer assinar, sempre tem uma oferta nova. E pra quem quer reativar o plano também, às vezes tem um ano aí e quer reativar novamente, utiliza o cupom, gente. Porque mesmo reativando o plano, vocês ganham desconto, vocês ganham presente. Então, a Glambox, ela sempre tem alguma campanha nova, alguma promoção nova de cupom de desconto. Nesse momento, se eu não me engano, a Glambox, ela tá dando 10% de desconto, mais uma Glam Bag extra pra quem assinar, tá? Então, super compensa aí utilizar os cupons de desconto. Por isso que eu sempre deixo o meu cupom aqui pra quem quiser assinar, tá? É só utilizar o nosso cupom que tá aqui em cima. E com ele, além de você ganhar um belo desconto aí, dependendo da promoção que estiver no momento, você ainda vai ganhar brinde, tá? Sempre tem um brinde novo aí pra vocês que desejam assinar. Mas vamos lá, né? Que eu vou falar pra vocês o valor total que eu recebi em produtos esse mês. Foi R$422,01. É isso mesmo, gente. R$422,00 que eu recebi em produtos de presentes aí, tá? Levando em consideração se eu fosse comprar esses produtos pela internet, tá, galerinha? Então, achei que valeu muito a pena, muito a pena mesmo esse mês. Amei todos os produtinhos. Como eu falei pra vocês, eu recebi R$224,24 de produtos na caixinha. Então, esse mês, ao todo, galerinha, eu recebi R$646,25. É isso mesmo. Em produtos, tá? R$646,25 em produtos na caixinha de setembro da Glambox. Se eu amei todos esses produtos, claro, gostei demais. Gente, eu pago? Eu tô pagando o valor de setenta e poucos reais. Vou colocar aqui no vídeo, tá? O valor que eu estou pagando exatamente pra vocês. Porque depois eu vou olhar lá e coloco aqui no vídeo. Porque eu pago muito barato. Eu recebi muito em produtos. Então, achei que valeu muito a pena esse mês. Não só esse mês, né? Todos os meses a Glambox tem mandado produtos de qualidade aí. Produtos que estão de acordo com o meu perfil. Então, tem valido muito a pena. Mas é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Foi um prazer trazer esse vídeo pra vocês. Fiquei muito animada com os meus produtos. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal. Aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Porque toda semana a gente tem conteúdo novo por aqui. Com muita dica, muita box de assinatura. Muita coisa legal. Então, já se inscreve no canal. Pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. E, claro, ficar por dentro de tudo que a gente bota. Além disso, deixa o seu gostei aqui embaixo. Porque isso me ajuda bastante. Comenta aqui embaixo o que você achou da minha caixinha desse mês. O que você achou desses produtinhos. Comenta aqui embaixo e divide a sua opinião com a gente. Mas é isso. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.